o salve galera, aqui fala Twill, estamos mais uma vez no Fishing Planet, hoje estamos aí no lago Rock Lake no Colorado, vou estar ensinando vocês a pegar truta arco-íris, esse aqui vai ser o kit que vamos estar usando aí hoje, certo? já conhece, tem vários 4,5kg, meu molinete também, 4,5kg, anzol número 2, linha multifilamento 0,2mm, boia bombinha, mosca como isca hoje no fundão, 2,50m, a mosca pega tanto o arco-íris quanto a truta dourada, então não precisa variar muito não, de isca, eu achei a mais eficiente aqui, das iscas naturais, mesmo com as ovas, eu achei que a mosca bate mais uma atrás da outra, então está mostrando aqui para vocês, certo? onde é que pesca ela aqui ó, facinho, certo? Chego aqui e arremessa ali ó, aqui ó, nessa região aqui ó, vamos andar no máximo. Beleza? o 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 E aí, galera, tudo arco-íris. E aí, galera?